Pode rodar, diretor. Pelo cenário de hoje, vai sim ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E isso é um puta problema. Porque talvez o Brasil não aguente o segundo turno com o Bolsonaro no páreo. Quando o Ciro prioriza o seu projeto presidencial, ele faz exatamente o que ele criticou o PT em 2018. E ele perde de vista que nessa eleição o Brasil precisa garantir a existência da própria democracia. Gregório, muita força, muita segurança, muita sabedoria. Não está muito cedo não para você nessa incursão. Só um minutinho, Gregório. Nós estamos em maio. O primeiro turno é dia 2 de outubro. Então ainda muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Isso é o óbvio, o lulante, como diria o grande Nelson Rodrigues. Mas o que me causou mais espanto nessa sua fala é quando você disse que eu perdi de vista o sentido da democracia. Acha mesmo? Muito pelo contrário, Gregório. Eu tenho a exata noção do que está em jogo e do que é a democracia. O que está em jogo é a mudança ou não de um mesmo modelo político e econômico que vem desde o Fernando Henrique. E é seguido com fidelidade canina, sabuja, vergonhosa, corrupta, tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Lula. Com os resultados que estão aí. Fome, miséria e desemprego. Para mim, democracia é obrigar os candidatos a debater os problemas do país. A sugerir alternativas, que é exatamente o que eu estou tentando fazer todo dia. Propor que todos os candidatos que defendam a democracia devam renunciar em favor de Lula. É o que pode haver de mais antidemocrático. O nós contra eles, que o petismo inventou e o bolsonarismo reproduziu com gosto, são a causa do problema e não a solução, como você, Gregório, muito seguro, muito sabidão, está continuando a defender. É mais do que a ingenuidade imaginar também que uma suposta vitória apertadíssima em primeiro turno abafaria polêmicas, reações ou contestações espúrias. Por favor, Gregório, um comentário como esse não faz jus à sua inteligência, nem à dos brasileiros. Próximo vídeo, diretor. Mas, a essa altura, está ficando bem claro que só tem um jeito de tirar o Bolsonaro do segundo turno. É fazer Lula ganhar no primeiro. E aí sim, uma vez salva a democracia, a gente conseguiria ter chance de fazer pressão para, quem sabe, avançar aquilo que o Ciro tem de melhor, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E forçar que Lula comece a fazer o que o PT nunca fez, enquanto esteve por mais de 12 anos no poder. Taxar grandes fortunas, reindustrializar o Brasil, enfrentar o baronato rentista, seja compondo com o governo, seja batendo forte no Lula para eleger o Ciro em 2026. Aqui, sinceramente, eu fiquei na dúvida se o Gregório estava brincando ou não. Se ele estava fazendo piada ou falando sério. Porque ele tem esse jeitão, assim. Quer dizer que a minha missão e o poder são tão milagrosos que eu tenho não só o poder de salvar a democracia, como também a missão de fornecer um programa de governo para o Lula, que não tem nenhum. Que é preciso eleger o Lula para implantar o programa que eu tenho clareza e coragem de defender? Isso só pode ser piada. Ô, Gregório, sabe por que o Lula não tem um programa de governo? Porque não tem coragem nem interesse em contrariar o sistema que está aí. Vendeu-se para eles. Simples assim. Ele e o PT ficaram 14 anos no poder. E nunca, em momento algum, ameaçaram acabar com as mamatas e os privilégios dos super ricos e super poderosos desse país. Muito pelo contrário. Quer exemplos mais recentes? O PT e o Lula já mandou avisar que no hipotético o governo Lula vai manter a atual diretoria do Banco Central. Tem mais. O Lula já declarou publicamente que acha impossível reindustrializar o Brasil e foge do tema da cobrança de impostos sobre lucros e dividendos dos super ricos como o diabo foge da cruz. A realidade é essa, Gregório. Para resumir, eu deixo a palavra final com alguém que parece conhecer muito bem o que Lula e o PT representam para o país. Você mesmo, Gregório. Eu vou mostrar dois vídeos. Um mais antigo, outro mais recente, que resume o que você achava tempos atrás. E que é exatamente o que eu continuo achando até hoje. Pode soltar, diretor. Você acredita na inocência do Lula? Não. De inocência em relação a o quê? Todas as acusações que vêm... Cara, uma pessoa por ser presidente no Brasil, oito anos, já não acredita na inocência. Quatro anos, também não. Uma pessoa por ter passado a ser um ministro, eu já não acredito. Quanto mais o Lula ficou oito anos. O Lula tinha uma relação muito promíscua com a empreiteira, cara. Um negócio muito nefasto. Porra, ah não, porque o pedalinho talvez não tenha sido dele a prova. Para mim, só do cara ficar se reunindo com... Já não era mais presidente. Ficar se reunindo com o presidente da OAS mostra muito a promiscuidade hoje do setor público com o privado. Você apoia a cassação da chapa Dilma Temer? Claro. Isso, para mim, é outra crítica que a gente tem que fazer à esquerda. Cara, como é que pode o PT agora contra... Não, fora a Temer não, porque a Dilma vai junto. Dilma já caiu e tem que cair. O impeachment pelo TSE não é golpe. Não é. Por que eu achei o outro impeachment ao golpe? Porque foi feito por um bando de deputados corruptos e pelo próprio Temer, que é um corrupto, juntos para roubar mais aquele impeachment. O impeachment do TSE, por Caixa 2, ele é justo, porque houve Caixa 2 pra caralho. As eleições foram uma palhaçada, a gente tinha que dar reset, recomeçar do zero. O Lula, que está falando que quer ser candidato, ele a favor ou contra o Lula, ele se candidatando e ele se elegendo, não deixa o país ainda assim quebrado e na confusão? Cara, eu falei isso há pouco tempo, é muito louco que a grande esperança nacional da esquerda seja o Lula. Eu não acho isso bom, sabe? Porque é um cara da velha política. O Lula é brother de empreiteira, pegou lá o negócio, não pegou o apartamento. Ele é irmãozão do cara do OAS, é brother do cara da Odebrecht, do Marcelo, do Emílio. Não pode ser essa a esperança, cara. É isso mesmo, Gregório. O Lula não pode ser a esperança desse país. Pena que você não estava aqui hoje, como eu gostaria, para explicar por que mudou de opinião, apesar de serem opiniões muito duras, muito graves. É difícil explicar que o cara é picareta, desonesto, brother não sei de que, e agora é a única esperança de salvar a democracia. É muito, muito difícil, isso é um curto-circuito grave.